Sabe que a pandemia atingiu praticamente todos os setores, mas existem categorias que foram mais prejudicadas com o fechamento. E as feiras, também donos de pit dogs, de revistarias, sofreram bastante com isso. Por isso, a Prefeitura está concluindo um projeto para a renegociação dessas dívidas. Eu vou conversar, vou trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui com o Paulo Henrique Rodrigues Silva, que é secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa aqui de Goiânia. Secretário, bom dia para o senhor. Explica para a gente quem vai poder participar, de que forma, como vai ser essa negociação de dívida. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A Prefeitura, na verdade, o Prefeito Rogério Cruz, esse refins é o mais vantajoso da história de Goiânia. Ele é uma remissão de 50% da dívida, fora as multas, que pode chegar até 99% de isenção. Então, para ficar bem claro para a população, para os feirantes, para os ambulantes, uma dívida provavelmente de R$ 5 mil, ela cai para R$ 2 mil, fora as multas. Então, isso é vantajoso para o feirante, ainda mais nesse tempo de pandemia. E, antigamente, o refins era feito em uma semana. Esse refins agora, ele vai ser feito há 60 dias, dando o tempo das pessoas procurarem a Prefeitura. O Prefeito Rogério Cruz sancionou a lei e agora está faltando só a regulamentação para que isso seja efetivado. Esse desconto vai ser aplicado onde? É taxa de licença? De que forma? Taxa de licença, as multas. Então, está faltando só a regulamentação para que a pessoa, o feirante, os ambulantes, possam entrar em contato com a Prefeitura e fazer esse, adquirir esse benefício. Já tem uma data para o feirante poder procurar ou ainda está sendo decidido, mas foi sancionada agora? Não, foi sancionada pelo Prefeito e agora falta a regulamentação. Nessa regulamentação que vai decidir o horário, aonde as pessoas vão fazer, tudo depende dessa regulamentação agora. O objetivo é esse mesmo, né? Poder se reestabelecer. Porque muita gente foi afetada com a pandemia, muitos feirantes criaram dívidas, como muita gente aí. Esse é o principal objetivo? Justamente. O principal objetivo é esse, é atender a população com mais carinho, sabendo que ela foi, pela pandemia, prejudicada e isso é um ato sensível do nosso Prefeito Rogério Cruz. Secretário, muito obrigada pelas informações. A gente que acompanha todos os dias, a gente sempre está aqui na feira, né, Juliana? Você sabe disso. A gente vê a dificuldade, a gente ouve bastante os feirantes que reclamam das dívidas acumuladas. Então, esse momento de renegociar a dívida é para dar um alívio, né, um certo fôlego para essas pessoas. E com certeza, assim que estiver tudo certinho aí, o local da negociação, né, qual o site certinho e a data, a gente informa aqui. Mas já se sabe que serão nos meses de julho, agora que já começou, e também agosto. Então, vai ser um prazo bacana aí para poder ter essa renegociação da dívida. Juliana, volto com você.